Aproveitando, em uma entrevista à Folha em 2021, você falou exatamente isso, que o humor na TV estava indo para o buraco, acabaram os caras engraçados. A gente já luta contra o politicamente correto. Hoje tudo é agressivo e preconceituoso. E aí eu lembrei de que teve uma polêmica em 2021 também, eu acho, que a comediante Amel fez uma piada sobre a Praia Grande. Que ela falava que lá era um garçom... Era uma piada, né? Era uma história e falava que era um garçom... Que ela contou num show na Praia Grande, diga-se de passagem. É, não, e ela contou na Praça Nossa também, que depois vocês fizeram um pedido de desculpas. Isso. Você se arrepende de ter feito esse pedido? E o que você quer dizer com o politicamente correto, assim? Você acha que... Porque eu acho, boa pergunta, Karina. Eu acho o seguinte, é... Cada um vê o que quer. Quando você vai ao teatro, você, por exemplo, você vai ver o Matheus, você sabe que vai ouvir coisa pesada. Não, você não vai. Se você vai fazer um stand-up, você sabe que vai ter... Na televisão, você está na sua casa. Nós entramos na sua casa. Então nós temos que ter um respeito à sua casa. Cabe a cada um de nós saber o quão educados nós somos. Cabe a mim corrigir isso no meu programa. Então, o que eu acho um absurdo, que o grande preconceito que existe é o preconceito que essa gente quer botar. Porque é uma turminha que cismou, que tem que ter, essa é a minha opinião, que tem que ter o politicamente correto. Por quê? Nós não vivemos numa democracia? Eu, nenhum de vocês, viveu a ditadura. Eu vivi, eu fui chamado lá naquele Opala Azul, foram me buscar em casa várias vezes. Eu sei como é importante você ter a liberdade de poder falar. Agora, eu acho um absurdo uma meia dúzia de intelectuais ou de sei lá quem, porque as redes sociais é que estão fazendo isso, Carina. Teve uma polêmica recente sobre falar a palavra índio, né? Não, eu não posso falar não. Mas é porque ela é considerada hoje pejorativa, né? E o índio o que é, meu amor? Que ela abarca vários... Você acha pejorativo dizer que o Trump é americano? Ele é americano. O índio é o índio, é raça indígena. Então, que mal tem você fazer uma brincadeira, fazer uma perda, ou não poder falar criado mudo, porque na época da escravidão tinha os negros em pé. Pô, se nós vamos pensar assim, Carina? Vamos invadir Portugal, que roubou o nosso ouro, o pau-brasil, encheu de ladrões aqui para a civilização. Mas você não acha que tem que levar em consideração o que alguns grupos minoritários, ou enfim, o que alguns grupos falam? É o grupo minoritário que acha... Ou enfim, outros que não são minoritários. A gente precisa fazer a roda rodar um pouco mais. Mas nesse sentido, Carlos Alberto, eu acho que de uma maneira mais geral, e não só em relação a politicamente correto, você acha que há limite para o humor ou não? Tudo pode... Existe, existe. Eu acho que existe. Não no teatro, mas na televisão. Na televisão, aquilo que eu estava dizendo para a Karina, você tem que respeitar certas coisas. Tem limite, sim. Carlos Alberto, então hoje o Golias, a Dersi, se ele estivesse hoje, eles só estariam no teatro hoje. E o quadro da Vera Verão? Você se lembra do quadro? Lembro. Nunca ela levou a pior, ela sempre levava a melhor. Eu nunca... Pelo seguinte, eu respeito, não é a cor, eu respeito o ser humano. Eu não estou preocupado. Eu tive grandes amigos, não sei se pode falar negro, preto, ou... Como é? O africano... Afrodescendente. É. Não, eram meus amigos. E daí? Mas qual é esse limite? A Paula perguntou. Você acha que algumas coisas têm um limite que não pode ser tratada na televisão? Novela. Deixa eu usar novela. Você pega a tua filha e educa a tua filha, amoraz a sua filha. Um minuto de novela destrói tudo que você ensinou para a tua filha. Porque tem que ter um limite. Você não pode botar numa novela tendo relações sexuais. Nós nascemos de uma relação sexual. Não é feio. Não se pode mostrar na televisão. Agora, dizer que não pode falar a não... Eu tenho uma nãzinha que é um sucesso na praça. Então, o que acontece? Não pode. Branca de neve e os sete homens de pequeno porte. Olha, pô, pelo amor de Deus... Carasalberto, aproveitando que você está falando... Pelo amor de Deus, eu não concordo com isso.